Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar... Na época do auge do neoliberalismo no Brasil, na década de 90, eu dei curso de liberalismo. Falei, olha só, não é possível, eu vou ter de estudar pensamento liberal, não tem como. Eu já tinha estudado alguma coisa, mas alguma coisa não é suficiente. Então, parei, não tem um curso para estudar pensamento liberal, a tal ponto que os alunos acharam que eu era liberal. Porque o aluno quer fazer panfleto contra o liberalismo, eu dizer, não, não é para fazer panfleto, panfleto você faz depois. Aqui você tem que dizer o que ele é, porque se você não conseguir me dizer o que ele é, tu não vai fazer um bom panfleto. Eu preciso saber o que é, mas eu preciso saber o que é o melhor eles pensam, porque o que os melhores eles pensam é onde vai pegar as pessoas. Não sei se você vai, primeiro tem que saber o que é o que eles pensam.